Mesmo com o vento frio que fez pela manhã deste sábado, os cães e gatos chegavam a todo tempo aqui na Unidade Básica de Saúde Lutifala Miziara, localizada no bairro Zequinha Mêndola. E eles vinham a pé, ou na coleira, em gaiolas. Olha o cãozinho na moto e que habilidade! E neste automóvel, quantos vieram e foram vacinados um a um? Todo esse esforço em prol aos animais. Você veio trazer a Lili nesse frio? Nesse frio. Mas é importante? É importante, é importante para todo mundo, né? Vai que ela avança e dá problema, né? E qual a idade dela? Ela tem 3 anos. A Tontia tomou várias picadas. Já. Mas é importante cuidar da saúde? É, é muito importante. Tem criança em casa? Tem. Trouxe aqui o? Mickey. Que é um bebê ainda? Bebê, tem 7 meses. Grande, né? Grandão. E você também trouxe outros cachorros? Trouxe outros, eu tenho 4 no total. O Rose, inclusive você me disse que foi abandonado. A mãezinha dele foi abandonada, deu 5 filhotes. Ofereci os filhotes, ninguém quis. Olha aí, agora um bebê bonito, né? E vai tomar vacina? Vai, isso eu trago para tomar todas as vacinas certinho. É a primeira dele? Não, ele já, dá raiva sim, dá raiva é a primeira. Você tem que cuidar, né Rosa? Tem que cuidar, é o meu anjinho, meus amores. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, espera vacinar cerca de 16 mil animais. A raiva não tem cura e causa muito sofrimento para os nossos animaizinhos de estimação. Nós já vacinamos quase 7 mil animais, mas ainda esperamos vacinar pelo menos mais 7 mil, né? Porque a gente tem uma meta, nós temos que vacinar mais ou menos 15 mil, 16 mil animais. A campanha antirrábica prossegue somente em mais um sábado, dia 12 de agosto, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. E a comunidade rural de Alberto Moreira receberá a unidade volante. Ainda nós temos esse sábado e temos o sábado que vem, dia 12. Então a gente espera atingir, pelo menos, nem que não sejam os 80%, mas chegando perto dos 80%. Cães e gatos, é bom lembrar. Cães e gatos podem ser vacinados a partir de 4 meses de idade, pode vacinar animais preen, animais no cio, amamentando, não tem restrição. Hoje nós temos a zona rural no Ibitu, está no postinho do Ibitu e sábado que vem nós vamos estar em Alberto Moreira. Atenção à população de Alberto Moreira. Atenção, Ibitu e Alberto Moreira. E se você for mordido por cachorro, mantenha calma e siga as orientações da médica veterinária. Em qualquer período, se a pessoa for mordida por cachorro, por gato ou arranhado, o primeiro procedimento é lavar bem o ferimento com água e sabão. E em seguida procurar o centro de saúde, porque aí o médico vai avaliar o ferimento, o local do ferimento, a extensão do ferimento. E aí só o médico que vai poder indicar a vacina ou não. E aí só o médico que vai avaliar o ferimento.